É possível você fazer a exclusão de uma página do Facebook, para isso você vai ter que entrar no seu aplicativo e logo em seguida verificar em qual conta você está logado. Se você está logado na sua conta pessoal, você tem que alternar para a sua página. Para isso é só clicar ali na foto do perfil e enrolar até embaixo, como vocês podem ver, está no perfil pessoal, a gente vai clicar em páginas e selecionar a página desejada. Logo em seguida aqui a gente já entrou no perfil, já está no perfil correto, que é o perfil da página, o próprio Facebook vai fazer essa troca aqui para a gente. E aí nessa nova conta a gente vai clicar novamente ali na foto do perfil, que agora já aparece como a foto de perfil da página, vai rolar até o final, clicar em configurações e privacidade, logo em seguida clicar em configurações novamente. E aqui a gente vai buscar pela opção de acesso e controle. Quando essa opção estiver aberta, a gente já vai ver aqui desativação e exclusão, no caso não é da conta, né, da página. E aí aqui a gente vai clicar em excluir a página, já que a gente quer excluir e não desativar. Aqui o Facebook vai te perguntar o motivo, você vai selecionar e prosseguir para a exclusão permanente dessa página. Você tem que ter bastante certeza que você deseja fazer isso, porque realmente essa página vai ser deletada e excluída permanentemente. E aí Obrigado.